Obrigado, Patéia, querida. Elisita, mais um abraço. Silveira, muito obrigada por sua presença aqui. Nós estamos muito contentes com isso. E eu estou gostando de ver você numa carreira solo. Nós todos ficamos muito tristes com o falecimento do Silveirinha. E acho que você muito mais, né? Muito mais, Elisita, porque a perca de Barrinha foi Silveirinha. Barrinha me deixou, não digo só, porque tem esse público imenso que está ao meu lado. Vocês que me apoiaram sempre. E que eu retorno ao programa Viola Minha Viola com muito carinho mesmo. Porque estava com saudade há mais de um ano querendo estar com vocês. Pois é. E nós estamos gostando de ouvir. A sua voz é muito bonita. Obrigado, Elisita. Vamos, mais uma música? Vamos, vamos. Então vamos. Pronta escondido, então. Não tem a somiedade, pode ir embora, ficarei aqui. Estou pressentindo, é chegada a hora, você vai partir. Tentarei ser forte na batalha contra o meu deçapo. É melhor assim que prender alguém que nos temou. Aqui nessa casa de hoje em dia, tudo vai ser triste. Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe. Cada obrejeito que eu vou tocar vai lembrar você. Porém, só me resta, só era escondido para ninguém ver. Coração e coragem. Coração e coragem. Não tem a ansiedade, o corpo igual a vida é assim. Você não tem culpa de não me amar, de não gostar de mim. Não tem a ansiedade, não tem a ansiedade, eu vou tocar. Nesta é a lei, sempre quando a gente entrega um coração. Termina sozinho, chorando a mágoa, a desilusão. Aqui nessa casa de hoje em dia Tudo vai ser triste Vai me levar agora Nessa lembrança Que pra mim existe Cada objeto que eu vou tocar Vai lembrar você Porém só me resta Não é distinto Para ninguém ver Outra vez